Vamos lá. Momento... Momento protesto. Tcharam! Momento protesto. O QR Code no cardápio é realmente uma coisa muito afrontosa, muito elitista, muito metida, eu acho. Não te obriga você ter um celular, um celular, um smartphone. Quer dizer, eu acho que não existe mais outro tipo de celular, né? Então, fica aí meu protesto. Pelo cardápio físico. Eu tenho uma verdadeira paixão por Viniz, né? Por discos. E eu separei alguns discos aqui pra vocês, pra mostrar. Tem alguns discos que parecem que tem pernas, né? Então, eu fiquei procurando alguns discos e não achei, mas estão aqui. Inclusive, eu queria tranquilizar os meus amigos que me emprestam discos, que eles estão todos guardadinhos. É que às vezes rola uma Lady Murphy, assim, que você vai procurar as coisas e não acha, né? Mas tem uma seleção aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou falar brevemente sobre todos eles, tá bom? Esse é o Rony Lane, que é um cara dos Malfaces. Tem esse disco maravilhoso, que tem músicas belíssimas. É um disco duplo. Que foi indicado pelo Pete Thousand, que eu vi ele indicando e fui atrás e comprei. É um disco duplo. Esse é o último disco do The Who, com a formação com o nosso querido Kate Moon. Who Are You, que tem um videoclipe maravilhoso. Eu sugiro que vocês vejam esse clipe, que eles estão no estúdio gravando essa música. É o que o Kate Moon tá absurdamente possuído. Aqui é o meu amor pela música francesa. Queria agradecer a querida Virginie, que me deu esses discos de presente. Me mandou lá da França direto. Sérgio Gensburo. Acho que esse aqui é o primeiro dele, talvez. São discos maravilhosos. Esse cara é um exemplo pra mim. Apesar de hoje em dia ele ser uma pessoa com uma poesia um pouco pesada. E talvez não fosse muito bem aceito. Talvez ele tivesse que mudar um pouco o linguajar dele nas coisas. Mas não deixe de ser uma pessoa genial. Yes, rock progressivo. Que tem esse disco, foi muito importante pra mim. O Fragile. É o Yes, Vesmonty Gomeri. Yes, Vesmonty Gomeri, que é um guitarrista de jazz. Que faz coisas oitavadas que me influenciaram muito. A trilha de laranja mecânica do Walter Carlos, que hoje chama Wendy Carlos. Ele é uma das primeiras pessoas a mudar de sexo, fazer a cirurgia. Continua sendo uma pessoa genial. O que mais? The Who, mais The Who. Isso aqui eu coloquei aqui na seleção. Porque é um The Who que tem o Kenny Jones na bateria. E muitos fãs do The Who detestam essa fase que saiu o Kenny Moon. Porque o Kenny Moon realmente era insubstituível. Mas eu acho que o Kenny Jones tem tudo a ver. Porque o Kenny Jones era o bateria dos Small Faces. Que são bandas mods, assim como o The Who. E quase praticamente da mesma época. Então eu acho que onde eles escolheram o Kenny Jones, eu acho que veio um pouco da nostalgia na cabeça do Roger Dautry, do Pete Stausen. Ele fala assim, vamos chamar um cara que era nosso vizinho lá. Em vez de chamar um baterista profissional, excelente e tal. Ele é um cara... Esse disco é muito bonito. It's Hard. A música, inclusive, é linda. Esse disco aqui tá aqui sem querer. Mas vale a pena. Sugar Cubes. Que eu acho que é uma banda muito legal. Tem uma cara bacana aí, de metade dos anos 80 pra frente, né? Com a Bjork, o localista, né? Aqui, ó. Small Faces. Esse disco eu já tinha mostrado pra vocês. Que tem a dedicatória do Renato, né? Dentro dele. Do Renato Russo. Que ele deu pro Ira e eu peguei. Representando a banda. Mais música francesa com Françoise Ardy, que é uma excelente cantora. Que tem um trabalho maravilhoso. O primeiro disco da Françoise Ardy foi produzido pelo Joe Paul Jones. Do Led Zeppelin, né? Que era pra atravessar o canal da Mancha e gravar com os amigos ingleses lá. Uma voz belíssima. Um excelente... Um gosto primoroso musical. Essa é uma cantora... Pra não ficar só nas coisas muito antigas, né? Nostálgicas. Essa é uma cantora contemporânea. A Anika. Uma cantora alemã que vive na Inglaterra. Que faz um pós-punk finíssimo. Esse é o último disco de estúdio dela. Mas ela já vem fazendo coisas. Ela é uma pessoa que trabalha muito. Tem muita coisa, novidade surgindo. Eu recomendo que vocês pesquisem o trabalho de Anika. Principalmente quem gosta de pós-punk. Ela segue uma linha muito legal. Não convencional dentro da música. Não é nada comercial. Mas são canções muito bonitas, né? Esse cara é um disco que foi atrás. Que é uma raridade. Chama Harumi. É um nipo americano. Que faz um som psicodélico dos anos 60. Acho que é de 68. É o mesmo produtor da banda Velvet Underground. Então tem uma pegada. Tem uma história engraçada. Parece que o Funk Zappa foi convidado para produzir. Porque é de um selo chamado Verve. É um selo também de jazz. E fazer algumas coisas psicodélicas. O Zappa se negou a fazer. Porque ele falou assim. Estou de saco cheio de música psicodélica. Não quero fazer. É um som muito legal. Esse disco. É uma raridade. Aqui a trilha do Shaft. Que é um filme. Com a trilha do Isaac Hayes. Que é maravilhoso. Tem um awar numa música que é marcante. Que é um policial, né? Esse filme Shaft. E tem um awar marcante numa música aí. Que é linda. E a voz dele também é espetacular. É um grande compositor. É um maestro, né? Isaac Hayes. Esse, na minha opinião, é um dos melhores discos dos Beatles. Talvez se não for o melhor. É um disco que eu tenho muita conexão. Porque me lembra muito da minha infância. Músicas como Tax Man. Yellow Submarine. Que tem nessa versão do disco. Tomorrow Never Knows, que é aquela música psicodélica, espetacular, né, que eu acho que é, não sei se é George Harrison, talvez seja, e essa capa é belíssima, né, é um disco incrível, pensar que esse disco é de 1966 e ele já tem elementos da música indiana, ele é muito bem gravado, é uma obra de arte, né. Esse é um disco espanhol de uma cantora chamada Janete, ela canta aquela música Por que te vas, sabe, por que te vas, muito sucesso depois, eu acho que Tarantino talvez tenha usado, né, e ela tem apenas 16 anos nesse disco, tem a música Caia Teninha, Caia Teninha é calar a boca, a Ninha é uma música super romântica, ela fica pedindo pra calar a boca porque os pais dela morreram, então esse Caia Teninha fica meio bizarro hoje em dia, você nunca vai pedir pra alguém calar a boca, né, pra parar de chorar, mas, enfim, é outra língua e tal. E é muito bem gravado, é um disco dos anos 60 também, eu sou muito aficionado a essa década, né. Olha, esse disco é aquelas bandas que só tem um, que tem um sucesso só na vida, né, mas é aquela música espetacular que é Everybody Got to Learn Sometime, essa banda The Korgs, essa música depois foi usada pelo Beck também, fez uma gravação dessa versão, é uma música maravilhosa, né. A Lulu, Lulu com esse disco, com aquela canção belíssima do Al Mestre com Carinho, daquele filme maravilhoso do Sidney Poitier, toca vários assuntos muito importantes, um filme dos anos 60, e tem essa música To Serve With Love, é uma música belíssima, na voz da Lulu, que foi casada com o Maurice Gibb, que é outro cara, que é uma banda dos BDs, que eu sou absolutamente apaixonado, desde sempre, né. Aqui temos Kraftwerk, aqui temos a Bobó, Kraftwerk, esse é um disco importante deles, tem vários importantes, né, o Trans Europe Express, é um disco muito bonito, é um disco dos anos 70, onde eles ainda são novinhos, olha a cara deles aqui, são garotos ainda, né. E falando de BDs, esse é o disco solo, é o disco de uma banda de Vince Meloni, que é o guitarrista da primeira fase dos BDs, que ele toca naqueles discos que tem a história de Joe, que tem várias músicas de muito sucesso, da primeira fase dos BDs, os BDs lançaram três discos num ano só, em 67, e ele é guitarrista e tem essa banda, que é a Fanny Adams, que é uma banda de super músicos australianos, é um rock da pesada, dificílimo de encontrar, o meu amigo Rash Tadeu, quando viu uma foto minha com esse disco, ele falou, cara, como é que você conseguiu esse disco? Pois é, você tá comigo aqui. E essa é uma banda, é uma banda secreta do Ira, que é o Translator, que é uma banda que tem quatro, cinco discos, são esses discos que tem perna, que estão por aí passeando pela minha casa, é uma banda que influenciou muito o Ira, principalmente nessa formação com o André Jung e Ricardo Gaspa, né, a gente encontrava muitas semelhanças de estética com essa banda, da Califórnia, que ficou uma banda meio obscura, assim, não fez muito sucesso. Thomas Papo me apresentou esse trabalho e eu sou fascinado por ele. Apesar de ter essa cara de anos 80, o som dele é um som atemporal, que eu acho também isso foi uma lição pro Ira, de a gente fazer discos que pudessem ser ouvidos no futuro, sem que as pessoas ouvissem e falassem, nossa, que cara de New Wave, que cara de anos 80 tem esse trabalho, né? É um desafio isso pra uma banda fazer, né, conseguir deixar teu som ser sempre moderno, né, sempre agradável, sempre perceber técnica naquilo. E acho que é uma característica desses trabalhos todos que eu tenho aí, apesar de discos antigos, nenhum deles são datados, né? Bom, o Jimmy Page tem uma carreira, depois que o Led Zeppelin terminou, ele fez alguns discos, alguns discos são considerados inferiores aos trabalhos do Led Zeppelin, mas esse é um disco que eu gosto muito, do Jimmy Page, e é dos meus discos antigos, assim, né, porque muitos desses discos que eu tô mostrando pra vocês são discos recentes, inclusive discos que eu fui atrás durante até a pandemia, assim, comecei a voltar a ouvir vinil muito, tempo que eu tinha de sobra pra poder ficar vendo discos em casa, né? Mas esse é da minha primeira leva aí, eu acho que eu tinha desde os anos 90, tem esse disco aqui, que eu gosto muito, tá pesado, né? Essa é uma cantora francesa que eu amo, que chama Jacqueline Taieb, ela canta uma música chamada Bravo, que tem reverber e ecos em tudo, no baixo tem reverber, no tambores tem, e é uma letra meio de protesto, é uma cantora que não é muito conhecida dentro daquelas cantoras símbolos desse pop francês dos anos 60, né, Francigal, ela é mais obscura, mas tem uma obra muito legal, eu amo esse disco, foi difícil de achar também. Esse é um cara que é uma influência pra mim muito grande, que é Durit Colum, que é o guitarrista Vinnie Rayleigh, que é um cara que dentro desse pós-punk, que é uma música um pouco triste, uma música instrumental muito bonita, assim, sabe? É um trabalho muito forte desse cara, e esse é um dos discos mais bonitos dele, ele tem várias obras, né? Mas vale muito a pena vocês ouvirem Durit Colum, os guitarristas gostam muito. E aqui está uma dupla que eu acho fantástica, que é a Ness Sinatra e o Lee Heswood. Eles fazem um som que depois eu acho que o Tarantino bebeu muito dessa fonte nas suas trilhas, Nick Cave bebeu muito nessa fonte, essa coisa meio western, meio um psicodelismo faroeste, sabe? Assim, com guitarras, com reverdo, com trêmulos. E é uma dupla incrível, com muitos anos de diferença de idade entre o cantor e a cantora, né? Ela é a filha do Frank Sinatra, a Ness Sinatra. Fez muito sucesso com The Boots Are Made For Walking, né? Que é uma música belíssima. E é uma dupla fantástica, cara. Eu amo esse disco, e o outro disco, então, mais ainda. Pra não parecer uma coisa lá, tudo do século XX, tenho aqui o Daft Punk, eu acho que é o último disco do Daft Punk, né? Que é um disco duplo, um vinil. E esse disco do Daft Punk, pra mim, eu acho que é a dupla que fez os discos mais relevantes e mais importantes dos últimos 20 anos dentro da música pop. Essa dupla francesa do Daft Punk, né? Tanto no eletrônico, como na música pop, nos arranjos, na questão técnica. No uso de vocoder, que virou uma febre que todo mundo usa, o trap, todo mundo vai em cima disso, e eles são meio pioneiros nessa linha. Muito bom gosto. Inclusive, o pai de um deles tem terras aqui no Brasil, e parece que eles costumam visitar aqui, adoraria conhecê-los. E aqui tem a Vast Bane, que é uma cantora que foi dos anos 60, que parou muitos anos, tem uma história muito incrível, que ela ficou meio desiludida com a música, e depois de anos, ela descobriu que ela era uma referência dentro do folk mundial. Um monte de gente citava os trabalhos dela como uma influência. E eu descobri isso meio recente, fui atrás desse disco, ela já é uma senhora, esse disco eu acho que ela tem mais de 70 anos. E eu acho esse disco a capa mais bonita de todos os discos que eu tenho. Eu acho belíssimo esse desenho. Esse desenho é feito pela filha dela, chama Wynne Lewis, com quem eu consigo me aproximar graças às redes sociais, no Instagram, você tem um acesso às pessoas, né? E de repente a pessoa vai lá e vai ler uma mensagem e vai falar, olha, de onde vem? E as pessoas educadamente respondem, né? Então eu consegui ter acesso a esse disco, a outras capas dessa artista, são belíssimas, e o disco é maravilhoso, com uma voz muito linda, da Vast Bane. Brasil, o Odá vai dar uns quatro programas já, né? Agora é só nacional. Agora é só nacional. Brasil, o Odá vai dar uns quatro programas já, né?